Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem te fala? Hoje eu vou trazer mais um vídeo para o pessoal e bom Hoje estamos aqui com o episódio 2 do Clash Royale Vamos lá, está carregando E agora são... Olha, vamos abrir esse palco Opa, tem mais um baú para abrir Vamos evoluir a nossa casinha Que a gente está precisando E galera, olha esse negócio Foi isso aqui que eu ganhei É muito legal Vamos ver aqui, eu vou tirar minha cara, tá bom? Pronto Agora vocês não estão me vendo Vamos Aqui, olha Vamos ver se meu amigo está online Não está online Mas não tem problema Vamos batalhar Deixar aqui no cantinho Só para não atrapalhar nada Então vamos lá Eu vou ligar aqui para vocês verem Vamos lá 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 Vamos lá